Música 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 Som a seco cor, uma vez em grosso a tudo Somos enfants à universidade, retorna bem qualificada E há de contribuir no desenvolvimento, sem solicitação Yeah, 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 oh, oh Mas nos bancos, quando nós saímos, sem nos companhias, Seja que nem nunca pare de burrê, o Senhor nos destina Nos besoins, quando nos passos, quando nos parles, Mas nos fãs, quando nos fãs, não falta um pouco de história Par a bíteção, né corra, entendem-me só l'histoire A verdade é só que se vive, não nunca pare de lépor Um pêpe que resete, sem que ative, um pêpe que espiritualize E por divagir, não perdir, sem direcção Um pêpe que resete, sem que a coutume, um pêpe que podemos moralizar E por uma que sava, não, e por uma que sava, a fez a couper e souffrir Yeah, 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 oh, oh O que há na mer, os ordi, há na terra O que há na terra, há na terra, há na terra, há na terra, há na terra Com as um pêpo e a casa Ressive nos ancestrais, recepê-nos, voa as outras la sier Preserve só lheuridade, os que a tine quittaven E que nós, a memória, a lice, sem amai Yeah, 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 oh, oh Malgrê nos pêtes ladigues, non, e aí é pa fé, né pé O mundo tem respeito para nos alabintos A nós contém o que está acontecendo, o que faz a nós prestar A nós contém o trabalho e a nós, que é o que está acontecendo É, 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 é É, 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 é 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 É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é A gente que está dizendo e em bebê espiritualizada ou em divagre, ou em pedido a direção Os bebê que resta de suas costumas e em bebê que não se moraliza e eu que não sei que a vida e eu que não sei que a vida, a que não sei que a vida e que não sei que a vida, para fazer ela sofrer Ya, Ya Ya, Ya Oh, oh No barco, que não se senta E se assadiona para perder o equilíbrio Para que a malha de boas Conheça a nós testar Nós precisamos de nosso passado Para que a gente se passe Mas não tem mais tempo para que a história De não repetir os corpos De não repetir os corpos De não repetir os corpos E não caminhar os corpos Para que a malha de goos E não repetir os corpos E não repetir os corpos E não repetir os corpos Época foi lhe pôr Época foi lhe pôr